Vinheta de entrada com jardim e desenho animado ao fundo, no centro, logo Minha Escolinha Especial e abaixo a frase Educação, Diversão e Inclusão. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje, a Prolelê veio aqui mostrar o movimento de mais uma letrinha. Vamos aprender como é que se escreve essa letra? Vamos lá? Vem com a Pro! E a letra de hoje é a letra U. Letra U. E esse é o movimento para escrever a letra U. Fundo de sala de aula com a lousa branca e ao centro escrita da letra U em azul. Com a letra U, podemos escrever U. 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 Unicórnio Letra U Letra U E aí, crianças? Vocês gostaram de escrever essa letrinha? Vocês conseguiram fazer o movimento certinho? Ai, que bom! Então não se esqueçam, viu? Tem que treinar bastante para o movimento sair certinho, ok? Então até a próxima letrinha Até a próxima aula Tchau! Vinheta de saída com fundo branco E ao centro logo minha escolinha especial